No âmbito do 25º Colóquio de Lusofonia, Dom Ximéns Belo, o Prémio Nobel da Paz, esteve domingo em Montalegre. Também para assinalar as comemorações do 25 de Abril no Conselho, no seu discurso lembrou os mais jovens sobre os valores da Revolução. Só espero que os jovens, as gerações futuras, aprendam bem o que foi aquilo do 25 de Abril e possam viver daqui para frente a autêntica liberdade. A liberdade é um dom de Deus. A liberdade é uma conquista nossa. E foram preciso pegar em armas para conquistar a liberdade. E por isso, nós costumamos ouvir dizer que a nossa liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Esta liberdade consiste em respeitar os outros, em viver em tolerância, em viver em democracia, em humilhar-se a si próprio para aceitar as opiniões dos outros e viver democraticamente com o próximo. Claro que em relação a Timor-Leste podemos dizer, olhando para trás, e a história também dirá, a colonização não foi a 100%. A descolonização, digo, não foi a 100%. Boa, deu-se a liberdade Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné, mas a Timor foi deixada assim, sem mais nem menos. E claro, passamos de um colonialismo de 450 anos para outro colonialismo mais caroce ainda, durante 28 anos. Mas, os políticos portugueses, o governo, a Igreja, o povo de Portugal, soube corrigir a história. No momento próprio, pegou o Fórum Internacional como um ponto de batalha para a liberdade e direitos humanos em Timor-Leste. Dom Ximenez Belo realçou ainda as afinidades culturais entre Timor e Portugal. Mas, comungamos todos uma mesma tradição, uma mesma história, uma mesma língua, uma mesma religião. Eu creio que há valores superiores aos valores políticos que nos separam. E por isso, devemos enriquecermos, não é, pertencendo a esta comunidade, do país, do povo da língua portuguesa, para nos compreendermos, para nos amarmos, para nos apoiarmos e sermos, no mundo, uma comunidade, com uma identidade própria. Esta foi a grande conquista do 25 de Abril. Por isso, amanhã, naturalmente, daremos graças a Deus. Nós também passamos a Deus que possamos corrigir os erros. E, sobretudo, trabalhar mais, para quem em Portugal, que já tem a riqueza da liberdade, não abusa da libertinagem. Nós, ao mesmo tempo, trabalhamos para autêntrico desenvolvimento, para elevar o nível de ainda 202 milhões de portugueses que vivem na pobreza. Pois, o 25 de Abril ainda não acabou. Enquanto os portugueses viverem assim, nessa condição, não pode haver o verdadeiro 25 de Abril. O 25 de Abril exige arregaçar as mangas, continuar a trabalhar, amar-se uns aos outros, ter tolerância e, sobretudo, respeitar-se em conjunto com o Espírito de Portugal Novo. Que assim seja, e viva o 25 de Abril. Fátima Fernandes, vereadora da Educação e Ação Social da Câmara Municipal de Montalegre, enalteceu a simplicidade do Prémio Nobel da Paz. É uma honra muito grande receber, novamente, o Nobel da Paz. Verdadeiramente, não é todos os dias que podemos contactar com o verdadeiro Nobel da Paz. É um homem sereno, é um homem elegante, sensível, sensato e da cultura. Termos recebido este colóquio já nos enche cheios de alegria e de vaidade, porque não é por acaso que escolheram Montalegre para realizar este colóquio, que tem sido muito, muito frutífero para quem aprecia as questões da língua portuguesa. E agora, a receber o Dom Ximéns Belo na nossa terra, a apresentar um livro com o seu carisma, a sua simplicidade, a confraternizar com todos nós, penso que nos deve fazer também refletir para o futuro. Nós só somos pequenos na medida em que nos consideramos pequenos, porque, se quisermos, nós podemos ser do tamanho do mundo. Uma honra poder partilhar a visita de Dom Ximéns Belo, considerou o pároco de Vilar de Perdizes, António Dias. O Dom Ximéns Belo é um herói timorense, mas é um prémio Nobel da Paz. E creio que, por ser bispo, por ser um homem que, em Timor-Leste, num período muito difícil da história, teve um papel muito importante, ainda para mais, depois reconhecido com o prémio Nobel, seria, por assim dizer, um erro grande da comunidade de Montalegre não se associar a esta visita. Não é todos os dias que temos cá o prémio Nobel. As portas que Abril abriu foi o tema do espetáculo que deu início às comemorações da Revolução dos Cravos no Conselho de Montalegre, decorreu domingo à noite no auditório do pavilhão Multiusos, que encheu para assistir. Na madrugada do dia 25 de abril, o Movimento das Forças Armadas Portuguesas, no intercurso de uma ação conjunta, estabeleceu o controle da situação política em todo o país, proclama à nação o seu propósito de libertar de um regime que a oprime há alguns anos e de levar a cabo, até à sua completa realização, um programa de salvação do país e da restituição das liberdades cíticas, do que vem sendo derivado. O Movimento das Forças Armadas, e o título ao Espírito Santo de Médio 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 de Médio. Médio de Médio de Médio de Médio Aplausos Pois isto a mim diz muito, porque vivi o 25 de abril, sei tudo o que se passou, conheço a história, pronto, e é um dia muito sentimental para mim. Pois o que eu gostaria era que os valores de abril continuassem cada vez melhor, porque isto, penso eu, que estará a perder, de certa maneira, o espírito de Abril. E aqui a presença do Dom Ximéns Bel também traz outra... Sim, para mim também é uma presença muito agradável, porque recordo os dias que eu passei em Timor, passei lá bons bocados, mas também passei tempos muito difíceis. Foram 11 meses que eu passei como prisioneiro de guerra e que me custou muito. Portanto, vivi isto de uma forma mais intensa, não é? Sim, de uma forma mais intensa, com certeza que sim. Ora bem, eu já há muito tempo que não vivia a véspera do 25 de Abril em Trás-os-Montes, acho que nos deliciaram aqui com um grande espetáculo, quer por parte dos galegos, quer por parte do espetáculo preparado pela Câmara e para um jovem como eu, que pertence à geração, passou o 25 de Abril, é sempre gostoso, como dizem os brasileiros, viver o 25 de Abril em conjunto com as pessoas, na rua ou no teatro, é importante que as pessoas não se esqueçam do que é que foi o 25 de Abril. Portanto, tem um significado especial para si? Para mim muito, não fui à guerra, pude estudar e pude ter regalias que não teria, se o 25 de Abril não tivesse acontecido. Se calhar agora os mais novos não percebem, não é? Temos que explicar e temos que ver que as novas gerações têm outros interesses e nós temos que ter a capacidade de se dar a conhecer isso, mesmo eles muitas vezes não acreditando o que era o Portugal profundo antes do 25 de Abril. E vem de onde? Eu sou demogador, mas venho do Porto. Participar aqui no... Nos colóquios da Luzonofonia, sim. E aqui a senhora, como é que viu esta noite? Eu gostei muito, gostei muito, até porque acho que hoje, mais do que nunca, comemorar a liberdade é fundamental no mundo em que vivemos, não só em Portugal, mas a nível da Europa e ao nível do mundo. Portanto, foi com muita alegria que eu vi este espetáculo e foi a primeira vez que vim a Montalegre e foi muito interessante. E o que é que leva aqui desta vila? Ah, levo muitas, muito boas recordações, porque realmente, para já, a paisagem é magnífica, é esplendorosa, eu diria. As tradições, o acolhimento das pessoas, as pessoas como em Portugal são assim, não é? Mas aqui mais no Norte sentimos esse acolhimento, uma abertura. Gostei muito, cá estar, muito obrigada. Espetáculo fabuloso. A criatividade dos artistas de Montalegre é extraordinária. Isto é um espetáculo feito em casa, com gente da terra. Não só como criativos, mas também a interpretação e toda a entrega deste pessoal. Que é daqueles que clamaram, dos que cantaram, dos que representaram e do povo todo que assistiu a este espetáculo e que também se envolveu. Para além dos nossos irmãos galegos, que são simplesmente fabulosos na forma como interpretam, como se sentem a música de Zeca Afonso. Grande 25 de Abril aqui neste auditório. E para si, o que é que significa 25 de Abril? Bringo 25 de Abril sempre. Para mim significa a democracia, a descolonização, o princípio do desenvolvimento, porque ainda não é tudo aquilo que está feito. Mas a libertação da ditadura, e sobretudo para mim, a quem a guerra colonial roubou um irmão na flor de idade, significa muito. E o espetáculo foi simplesmente comovente até desse ponto de vista, porque mostrou aquilo que era a brutalidade da ditadura e cantou aquilo que são os valores da liberdade, da justiça, da fraternidade. O simbolismo que assinala os 42 anos do 25 de Abril e lembranças menos boas que antecederam a Revolução dos Cravos. As portas que Abril abriu, um espetáculo de Luís Pedreira acompanhado por atores locais. Era uma vez, de tal maneira, explorado, explorado pelos consórcios Fabris, pelo mando acumulado, pelas ideias nazis, pelo dinheiro estragado, pelo dobrar da serviço, pelo trabalho amarrado, que até hoje já se diz que nos tempos do passado se chamava esse país Portugal suicidado. As portas que Abril abriu surgiu de um desafio lançado pelo município de Montalegre para fazermos algo nas festividades do 25 de Abril. E então sentei-me eu com a minha irmã, a Mariana Pedreira, sentámo-nos a tentar perceber como é que poderíamos, de uma forma simples, contar a história do 25 de Abril. E hoje em dia podes recorrer, não só ao teatro, nem só à música, mas podes mostrar tudo. Podes mostrar também vídeo, podes mostrar poesia. E acho que foi isso que nós conseguimos fazer aqui, mais ou menos numa hora, com artistas da Terra. Isso é muito importante. Muito importante perceber que tivemos poucos ensaios, porque o pessoal está fora, mas ir espremer um bocado daquilo que há, do muito que há aqui na Terra, foi das coisas que mais prazer deram nesta obra. Portanto, está toda a gente de parabéns e é sempre um prazer fazer isto cá em casa. Sobretudo, uma casa cheia, não é? Casa cheia ainda por cima, Dom Ximénes Belo na fila da frente, o Zé Alves estava a me alertar para isso. Como é que sentiste por cantar para o Dom Ximénes Belo? Nem sequer pensei nisso, porque estava ali com os nervos à flor da pele, mas é sempre um prazer e percebi que as pessoas gostaram e dão-nos os parabéns. E, portanto, Montalegre tem artistas, como nós sabemos, e pode-se fazer muita coisa pela cultura e pela arte aqui na nossa terra. E 25 de Abril, o que é que significa para ti? Para mim, felizmente, para mim significa menos do que para as gerações anteriores. Eu não tenho a noção do que é que foi o 25 de Abril. Eu canto o 25 de Abril, interpreto à minha maneira, mas sei que quem esteve aqui e quando via Cravos no ar e as pessoas emocionadas a cantar a grândula, percebe-se que realmente houve alguma história menos boa no nosso país que, felizmente, acabou. Os espetáculos destes anos estão para continuar a vir aqui ao auditório? Eu espero que sim. Eu até estava a falar ali com o Pedro, o Pedro também é o técnico, o grande técnico que temos aqui no Multiusos, a falar com ele sobre que temos que arranjar a forma de, pelo menos uma vez por mês, vir aqui fazer qualquer coisa. E dizem, opa, tem que ser, opa, tem que ser. Não é fácil, porque lá está, o pessoal está fora, o pessoal não tem aquela disponibilidade. Mas eu acho que sim, acho que estamos no bom caminho e há material para trabalhar. Luís Pedreira, um dos protagonistas da noite no espetáculo As Portas que Abril abriu. E, a anteceder estas atuações, um grupo galego, Terra Morena, lembrou um nome incontornável do 25 de Abril, o conhecido Zeca Afonso. Grava o momento, tias rosa, oh, Maria feia, rosa, não que tias flor, oh, Maria feia, oh, feia Maria. Tanta assim, está sentada por barruxar, do branco ou tinto, se o velho está que eu fico para trás. Se tem uma pintura, tem uma pintura e pôr na andar, dos palacinhos, se a ver que a vida tem da obra em mar. Não me obriguem a vir para a rua a gritar, que a gente até pode embarar a truxa e sarvá. No final da noite, David Teixeira, vice-presidente da Câmara Municipal de Montalegre, referiu que a revolução não acabou, referindo o que foi a principal mensagem. Penso que foi mais uma vitória da liberdade. Cruzamos os profissionais, cruzamos aqueles que tiveram o sangue, muitas vezes também derramado pela liberdade e pela conquista da liberdade. Temos um prémio nobre da paz, temos aqueles que lutaram em timor e que estiveram presos, e temos a cultura que nos traz até hoje estas memórias, e sobretudo esta última parte com a prata da casa, que soube fazer um espetáculo brilhante e sobretudo que soube dizer uma coisa muito simples, a revolução não acabou. E isso acho que é a mensagem de hoje e é o sorriso que cada um de nós tem que saber levar e esta é a mensagem que tem que saber levar enquanto houver alguém que sofre, enquanto houver alguém oprimido, alguém com fome, esta revolução tem que continuar a ser feita. Auditório Municipal esgotado para assistir à noite que assinalou o início das comemorações do 25 de Abril. Já na manhã da segunda-feira, o hastear da Bandeira, na Praça do Município, com guarda de honra pelos bombeiros voluntários das corporações de Montalegre e Salto e também uma arruada com a banda musical de Parafita. A presidir as cerimónias que assinalaram os 42 anos do 25 de Abril, o presidente da Câmara Municipal de Montalegre, Orlando Alves, referiu que se trata de uma celebração do povo. Foi uma celebração possível, feita espontaneamente, nascida espontaneamente aqui, da adesão de muitas pessoas que marcaram presença na Praça do Município e que uma presença muito visível e muito numerosa e a quem eu quero agradecer pelo esforço que tiveram em chegar até aqui, porque tínhamos aqui a banda de Parafita que merece ser ouvida, tínhamos os bombeiros a fazer a continência à bandeira que também são dignos de ser vistos e temos, acima de tudo, uma data que tem que ser celebrada. Tem que ser celebrada pondo, ao fim e ao cabo, todas as pessoas a pensar. É neste dia que nós temos que fazer uma reflexão acerca do trajeto que fizemos até aqui e de ver se, de facto, foi tudo bem feito. Ver também como as coisas hoje estão acontecendo e porque é que estão da forma que estão e a partir desta reflexão talvez arrepiar um bocadinho o caminho e marcar novos desígnios para acabar com as injustiças que ainda hoje permanecem no nosso país, os desequilíbrios e as desigualdades e naturalmente que não foi para isso que se fez o 25 de Abril. O 25 de Abril fez-se, ancorado em três Ds, descolonizar, democratizar e desenvolver. Descolonizar, a descolonização foi feita, bem ou mal está feita. É irremediável o que foi feito. Democratizar, temos uma democracia madura, temos uma democracia moderna, temos uma democracia consolidada e respeitada internacionalmente. Falta o terceiro D, que é o D do desenvolvimento. onde, naturalmente, o país se modernizou, onde muita coisa foi feita, vivíamos no maior atraso, mas ainda há muito a fazer e este muito a fazer representa criarmos condições para esbater ou diminuir ou acabar com as desigualdades porque não podemos esquecer, neste dia de reflexão, que ainda há milhões de portugueses que estão no patamar da pobreza e alguns na pobreza e miséria extrema. Ora, não foi por isso que se fez o 25 de Abril. Portanto, é neste dia que temos que sair para a rua, temos que conviver, pôr o cravo ao peito, sem vergonha, sem rebuço, cantar a Grândula Vila Morena porque não há nada mais bonito do que cantar a fraternidade e isto são palavras que são da nossa consciência, do nosso sentir, do nosso pulsar, não são de direita nem são de esquerda. E o 25 de Abril tem que ser o dia do povo e tem que estar o povo mobilizado para participar nas cerimónias que são programadas e refletir, como há bocado disse, porque se todos dedicássemos todos os dias um bocadinho da nossa vida a pensar naturalmente que não estaríamos tão mal em alguns aspectos como infelizmente ainda estamos. Em suma, o 25 de Abril não pode ser apenas um feriado para passar amanhã na cama. Terá que ser muito mais, terá que ser o dia de sairmos para a rua, terá que ser o dia de nos deixarmos envolver naquela dinâmica que aconteceu quando há 41 anos o 25 de Abril se deu e onde as pessoas espontaneamente vieram para as ruas e todas deram as mãos, pobres e ricos, gente de direita, gente de esquerda, gente que lutou, gente que estava acomodada ao regime e se assim fizermos, naturalmente, saberemos construir um caminho ou abrir um caminho que leve a esbater estas desigualdades que referi. Uma data que deve ser sempre lembrada considera Fátima Fernandes, vereadora de Educação e Ação Social do município. Bem, esta efeméride deve ser sempre realizada porque é uma coisa que acho que as pessoas não têm muito a noção que devemos celebrar sempre esta data e transmitir a importância desta data aos mais jovens porque foi a maior conquista que um povo pode ter é a conquista da liberdade, é a conquista da democracia, é a conquista de escolher bem ou mal, está sempre a tempo de corrigir os erros, é a conquista da opinião, é a conquista da partilha, só por isso vale a pena celebrar o 25 de Abril e cada vez mais é importante que as pessoas tenham noção dos seus direitos, também dos seus deveres, mas principalmente dos seus deveres porque se não nesta correria corre-se o risco de se perder aquilo que é essencial e aquilo que é mais digno no ser humano que é a sua autodeterminação. Na manhã de 25 de Abril na Praça do Município também há alguns presidentes das juntas de freguesia do Conselho, o caso de Ricardo Moura, presidente da União de Freguesias de Meixida e Padronelos. O 25 de Abril foi a melhor coisa que podia ter aparecido neste mundo, depois de nós nascermos foi a melhor festa que podíamos ter reconhecido, foi o 25 de Abril. Como era antes o Barroso, antes do 25 de Abril? Antes do 25 de Abril, antes do 25 o Barroso era o que era, portanto, vivíamos numa ditadura a sério, pá, não podíamos nem dançar se podíamos, não podíamos ir para o inferno, agora já se dança, já se brinca, já se fala alto, já se pode conversar, seja com quem for. Portanto, foi um dia de liberdade, é um dia que todos nós nos sentimos bem, uns melhor, outros pior, mas em princípio toda a gente se sente bem porque estamos mais à vontade, temos mais à vontade, temos mais alegria, pá, e pronto, o mundo precisa de liberdade, o mundo precisa de saber estar, precisa de reconhecer que precisa de respeito e de respeitar, mas está tudo bem, o 25 de Abril foi a montagem, as melhores coisas podia ter aparecido, para nós que ainda vivemos um bocado da ditadura e que vivemos agora na liberdade. Para aqueles que já o não conheceram, infelizmente, foi mal que estavam mortos que o dia da liberdade nunca mais lhe apareceu. Mas nós cá fiquemos, graças a Deus, pá, para já ainda, continuemos a fazer o melhor que podemos e vamos à continuidade, é isto, é que isto não morra. Apesar de não a ter vivido, é uma data assinalável, refere-o para o que o de Vilar de Prodizes, António Dias. A liberdade é sempre o dom de Deus, por isso acho que, como morar o 25 de Abril, para nós, embora eu não tenha conhecido como o Sr. Ricardo o antes do 25 de Abril, viver em liberdade e viver em paz, viver com a possibilidade de fazermos aquilo que queremos, dentro daquilo que são o nosso entendimento com a sociedade, creio que deve ser festejado e, por outro lado, é também um ato de respeito para todos aqueles que lutaram. E a fechar este informativo fica uma curiosidade. Neste dia em que se assinalam 42 anos da Revolução dos Cravos, faz precisamente 25 anos que três elementos da banda musical de Parafita integraram o grupo. Ficamos agora a conhecer as motivações e os melhores momentos de José Alves, Fernanda Dias e Rui Pires. Temos aqui os três elementos que fazem hoje 25 anos que estão na banda de Parafita. É o José Alves, Fernanda Dias e Rui Pires. Vamos então falar das vossas memórias. Podem soltar a vossa imaginação, a vossa alma. Como é que foi há 25 anos, José? Há 25 anos, curiosamente, estava a tocar saxofone alto, que foi o primeiro instrumento que toquei e ao fim de 25 anos. Este ano eu toquei tenor mais de 20 anos e o mestre podia me voltar a tocar saxofone alto. Coincidência engraçada, mas foi engraçado. Lembro-me, as memórias que tenho mais vivas são do concerto no antigo pavilhão que foi demolido com bastante gente e com um maestro que nos marcou no início da nossa aprendizagem que foi o Sul Guedes. O que se calhar o que tenho pena neste dia é muita gente que entrou nesse dia connosco, se calhar da nossa idade, não poderem estar aqui e que se calhar gostavam de cá estar. Pessoas que eram do santo da minha idade e que infelizmente tiveram que emigrar. Se calhar falo do Tom Manel, falo a do EMI que entrou mais tarde, falo de gente como essa ou se calhar os meus primos e de outras pessoas que nós vimos aqui andar connosco e que infelizmente já partiram e pessoas que me marcaram muito aqui como exemplos, porque os exemplos na banda nem sempre eram musicais. Havia pessoas que nós olhámos para elas como exemplos de vida e de paixão por esta causa como o Sr. Carvalho, o Abô da Fernanda e outras pessoas que tenho pena que já cá não estejam. Fernanda, também é uma das resistentes. Que memórias é que tem ao longo destes 25 anos? Lembro-me do início, não é? Do meu avô. Ali no início nem havia grande, Nem nos perguntavam se queríamos ir. Já toda a gente tinha a ideia de ir para a banda naquela altura, não é? Eu fui com o meu avô que foi uma das pessoas que gostava mesmo muito da banda e que ajudou muito a que recomeçasse, não é? Deste dia não me lembro muito bem do dia que o Zeca estava a falar porque eu não tenho a memória dele. Acho que ninguém tem a memória dele. Mas ao longo dos anos houve momentos mais felizes do que infelizes, certamente. Sim, sim, muitos mais. Isto já é uma família, não é? A banda é como a minha família. Não vê a sua vida fora da banda? Não, não, não. Isso se acontecer vai ser um dia muito complicado. Pode ouvir o Rui, o último resistente, este trio de 25 anos na banda de Parafita. Rui, que memórias deste trajeto na banda de Parafita? Olha, na altura tinha acabado de chegar a Parafita, eu vivia na Alia Nova, tinha-me na altura mudado para Parafita e então os meus pais falaram-me da banda musical de Parafita que já tinha história e então lá fui eu e na altura comecei a tocar a clarinete. Não mudei muito bem com as madeiras, mudei para os metais e agora, olha, cá estou, continuo na banda e com muito gosto. Tem sido um trajeto sempre feliz? Sim, uns momentos maus, outros bons, nem sempre a disposição é melhor, mas cá vamos, teimando e temos que andar com isto para a frente. E tem que ser abdicado de muito lazer, de muitos fins de semana, não é? Sim, são muitos fins de semana, são muitas horas dadas à banda e pronto, já temos que abdicar de não ser a hora de lazer, mas o retorno é muito bom. Qual é o segredo para ser resistente, estar 25 anos numa associação? 25 anos já, não passou tão rápido, é isso que me parece, parece que ainda foi há pouco tempo que começamos a aprender as primeiras notas, já andamos aqui há 25 anos, mas isto, pronto, tem momentos, o bom da associação é que, como disse a Fernanda, é uma família, quando é mau é mau para todos, temos que nos apoiar a todos, quando são festas em que corre mal, em que temos posições duras, em que está a mau tempo, é mau para todos, quando corre bem, corre bem para todos, é isso o bom de viver nestas associações, não só a formação artística e musical, mas também a parte social que representa, se calhar, muitos de nós mudaram as próprias vidas, eu falo por mim, para conseguir estar na banda, não é? Porque, Aldeia de Parafita, pronto, agora, sofreu um bocado com esta última vaga de imigração recente, mas, se calhar, muitos anos manteve-se com uma vitalidade fora do comum, principalmente por causa da banda, e não só, formou pessoas diferentes, a música muda as pessoas, é isso que nos faz andar aqui. Fernando, é uma mulher diferente por causa da banda de Parafita? Ah, sim, sem dúvida. Em que aspecto? Seria, certamente, uma pessoa mais solitária, sem a banda, não é? Uma das coisas que nós sempre falamos da banda e que gostamos de andar lá é que, pelo menos uma vez por semana, juntamos-nos sempre todos, estamos sempre juntos a fazer música, que é o que nós gostamos, mas também a conviver e saímos e conversamos as nossas vidas e tudo, acho que cabe muito por aí. Você falou há um bocado que é uma família e também é uma escola de vida, não é? Ao longo do trajeto que a gente tem, não é? Sim, sem dúvida, também nos ajuda a formar como músicos e muito como pessoas, muito mesmo. O Rui também se sente um homem diferente depois que entrou na banda de Parafita, hoje olha para o trajeto que tem ao longo destes 25 anos, muito associado ao que aprendeu na banda de Parafita. Sim, sim, nós aprendemos muito na banda, aprendemos, temos um nível de amizade diferente do comum. Olham para nós, olham para a banda, olham para a aldeia de Parafita de modo diferente, acham que somos um caso único, pronto, remamos todos para o mesmo lado, sentimos-nos bem, porque a música também é uma arte, é uma arte que nos limpa a alma e que nos ajuda a conviver e pronto, até bons momentos e é assim que fazemos o nosso estilo de vida, um pouco. Vou fazer-vos só mais uma questão a cada um e é a mesma, imagino que estava aqui uma pessoa que estava na dúvida, vou, não vou, devo ir, não devo ir, como é que se pode convencer, convencer no sentido de que é uma aprendizagem efetiva ir para a banda de Parafita, o que é que se poderia dizer a um jovem para ir para a banda de Parafita, para ir para esta escola de vida? Que experimente, basicamente, que vá experimentar e depois que tira as relações, que veja o resultado, basicamente é isso. Sim, que deve definitivamente ir, porque primeiro a música faz muito bem ao cérebro, não é? É quase como a matemática, não é? Só que para eles é um bocadinho mais interessante e também pelo convívio, para estar com pessoas, para fazer amizades para a vida. O que lhe poderia dizer era que vão aprender uma linguagem universal, toda a gente, em todo o mundo, uma pauta é lida da mesma maneira, nenhuma outra linguagem entendida e desperta os mesmos sentimentos, seja na Ásia, nem na África, seja na Europa, é a única linguagem universal que existe e acho que com o ser humano saber uma linguagem que é entendida em todo o mundo é uma riqueza muito grande. José Alves, Fernanda Dias e Rui Pires, três elementos da banda musical de Parafita, que neste dia 25 de Abril faz 25 anos que integraram o grupo. Se o teu pai me deram uma mula russa, se o teu pai me deram uma mula branca, se o teu pai me deram uma mula negra. Se o teu pai me deram uma mula russa, casarei contigo, ó cara, faturso, ou ela se sim, ou ela se flor, ou titila-me, ou rei ar do sol, se não vês comigo, adeus meu amor. Se não vês comigo, adeus meu amor. se o teu pai me deram uma mula branca, casarei contigo, ó cara gigante, ó bela se sim, ó bela se flor, ó tchim-tila-me, ao rei ar do sol, se não vês comigo, adeus meu amor. Se não vês comigo, adeus meu amor. Se não vês comigo, Se o teu pai me dera uma mula Se o teu pai me dera uma mula negra Casarei contigo, cara de estrela Ó bela xixi, ó bela xixi flor Ó titilaria, ó rei a doce Sempre um beijo comigo, amir teu amor Sempre um beijo comigo, amir teu amor Ó beijo comigo, amir teu amor Nós temos muitos nabos a cozer numa panela Não temos salmim junto, nem pesunto, nem vitela Mirei calportas, mirei calportas Umas mais largas, outras mais tortas Umas de lhanha, outras de estrofa Os chucaram, rujam, rujam, os carneiros a lhava Antiga, na rir da cuba, os carneiros volverão Mirei calportas, mirei calportas Umas mais largas, outras mais tortas Umas de lhanha, outras de estrofa Nós temos muitos nabos a cozer numa panela Não temos salmim junto, nem pesunto, nem vitela Mirei calportas, mirei calportas Umas mais largas, outras mais tortas Umas de lhanha, outras de estrofa Os chucaram, rujam, rujam, os carneiros a lhava Antiga, na rir da cuba, os carneiros volverão Mirei calportas, mirei calportas Umas mais largas, outras mais tortas Umas de lhanha, outras de estrofa O que é isso? Legenda Adriana Zanotto 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 Choram Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto